xingando com muita raiva, e aí entra um problema crônico do Flamengo, que é direcionar a responsabilidade só para o técnico. Não que ele não tenha responsabilidade, mas só se direciona para o técnico. E aí os dirigentes, que são os mesmos, escapam ilesos, os jogadores que se arrastam, alguns importantes, saem ilesos, e você fica nessa roda viva. Agora, Felipe Luiz vai assumir interinamente, esse interinamente, óbvio que dependerá de resultado, se ele for campeão, for muito bem até o final do ano, claro que vai haver um clamor para que ele seja efetivado, mas é um completo voo cego, por algumas razões, não tem nenhuma experiência no profissional, trabalha como técnico de futebol há meses, não tem nenhum ano, treinou o sub-17, depois assumiu o sub-20, e aí um risco também adicional, que é a panela de 2019. Vejamos se ele vai ser refém, a ponto de colocar Gabigol e Bruno Henrique achando que voltamos no tempo, que está em 2019, ele baixou o caboclo Jorge Jesus, ele ia fazer os caras jogarem como jogaram há cinco anos, cinco anos, se ele vai bancar o arrascaeta incondicionalmente, ou pode até barrar, porque se arrasta em campo, e ninguém investiga, questiona, para valer, o que acontece com esse rapaz, há duas temporadas, pelo menos, jogando mal fisicamente, sempre mal fisicamente, com raros momentos em que ele está bem, e por aí vai, essa é a grande questão também do Felipe Luiz, ele vai ser refém dos seus parças de 2019, ou será um técnico totalmente independente, que vai escalar aquilo que ele está enxergando, que é o melhor para o momento, a gente não sabe ainda, mas foi uma tentativa, acho que até desesperada, de salvar a temporada, porque tudo indicava que o Tite não tinha mais condições, de fato, depois do que vimos nos últimos jogos, e aí, para completar, aí é brincadeira, né, na coletiva, perguntaram a ele, seria manter o goleiro da Copa, o senhor Matheus Cunha, contra o Corinthians, ele falou que sim, aí é maluquice, aí é maluquice completa, o cara não quer se ajudar, o cara quer prejudicar ele mesmo, porque o Matheus Cunha falhou no passado contra o Olímpia, falhou no passado contra o São Paulo, e aí, só depois que ele falhou contra o São Paulo, no gol que foi decisivo na Copa do Brasil, o São Jorge de São Paulo, ele tirou e colocou o Roça, vamos resumir, tá, o Flamengo contrata o goleiro do Boca Juniors, acostumado a jogar na pressão, vai jogar no Caldeirão, muito pior do que foi esse agora, lá em Montevideo, que foi no Paraguai, defensora do Zé Otiaco, torcida, atmosfera, mas muito mais forte, muito mais intensa do que foi nesse jogo agora, e aí ele põe um garoto, que é pouco separado da base, que falha nos gols, mantém, aí perde, a Copa do Brasil por conta de um gol, uma falha dele, dele, do Ayrton Lucas, com o gol de São Paulo no Maracanã, aí no último jogo ele põe um goleiro que veio do Boca Juniors, aí o Tite inventa essa coisa de goleiro da Copa, que na Europa existe, porque na Copa, o goleiro da Copa, o zagueiro da Copa, o lateral da Copa, o centroavante da Copa, que todos são reservas, ou um ou outro que não é reserva, a maioria é reserva, o goleiro, vai você também para ter ritmo de jogo, já que nessa competição eu põe um time B, o Flamengo joga com toda prioridade no Brasileiro, na Copa do Brasil, a ponto de ter colocado reservas contra o São Paulo no Mourumbi, quando liderava o campeonato, com uma rodada a menos, ou uma partida a menos disputada, porque teve os jogos do Palmeiras, entre esse jogo contra o São Paulo, ou seja, prioriza claramente a Copa do Brasil, aí ele põe um goleiro reserva para jogar, não tem cabimento, e ele contra o Grêmio foi um desastre, uma semana antes do jogo contra o Atlético, aí ele na coletiva fala, não mudou nada, aí realmente não dá, aí não dá, aí não dá, se não mandasse embora, alguém teria que conversar com ele, Tite, o que é isso? Por que essa ideia? Chega para o rapaz e fala, você não está bem, você falhou, vamos mudar o interesse do clube em primeiro lugar, mas não, fica agarrado a esses conselhos, não, prometi, não existe isso, eu não sei, não apurei nada ainda a respeito de detalhes, acordei há pouco, trabalhei até tarde, acordei para fazer o programa, senão estava dormindo até agora, então vamos tentar descobrir se isso pesou ou não nessa decisão de mandar ele embora, eu acho que não, porque antes já estava encomendada a demissão, talvez tenha sido chamada gota d'água, alguém, espera aí, ainda tem isso, porque não tem sentido, não tem sentido, o Tite também não se ajudou nesse final, agora o Felipe Luiz é um voo, é um voo cego, é um voo cego, é um tiro no escuro para ver o que vai acontecer, é mais um sinal de desespero, aleatoriedade, e falta de planejamento, na gestão do Rodolfo Landim, que toda vez que deu certo, foi por acaso, nada foi planejado, tudo foi por acaso, até com os técnicos que funcionaram, ou alguém achava que o Dorival, que veio do Ceará, ia ser campeão, ou alguém conhecia para valer o Jorge Jesus, ou quando o Senna substituiu, na época, o Domênico Torrentes, esperava que ele fosse ser campeão brasileiro, ninguém tinha certeza, sempre foi uma tentativa e erro, tentativa e erro, zero planejamento, zero, a gestão inteira dele, seis anos. Olha, aqui o Mauro falou sobre a questão do Matheus Cunha, o Ezio aqui fala, declaração da manutenção do Matheus Cunha para a Copa do Brasil, colocando suas convicções acima do Flamengo, foi crucial para a demissão. E aí, Trajano, vou para você, porque tem uma mensagem do Lucas Pereira aqui, fazendo a seguinte pergunta, não sei se você conhece essa pergunta, se já ouviu alguém fazê-la, Trajano, qual é a hora de mandar o técnico embora? Pergunta do Lucas Pereira. Essa é boa, eu sempre, bom dia, boa tarde, boa noite para todos, eu sempre me pergunto isso, faz tempo, né, Juca, faz tempo que a gente vem lá de longe, mas depois que você vê a torcida vaiar o sujeito o tempo inteiro e vaiar mesmo com a vitória, está decretada a morte do treinador. Depois vem essa coletiva aí, daí com o negócio do Matheus Cunha e tal, mas a pressão da torcida foi tão forte, primeiro foi muito pouca gente, a torcida do Flamengo, foi o pior público do Flamengo, dos últimos tempos no Maracanã, aí a torcida vai o tempo inteiro e mesmo com uma vitória, uma vitória, vamos dizer, heróica, feito ao pagar das luzes ali, o Jeff e tal, continua vaiando, continua xingando, então a hora de mandar o técnico embora, no caso, o Tite, era no vestiário, antigamente era assim, né, Tite era demitido do vestiário, não daria nem a coletiva, no lugar dele na coletiva apareceria o outro e tal. E tem que, é bom lembrar também, não sei se eu estou enganado, concordo com o que o Mauro falou, é coisa de sem planejamento, a entrada do Felipe Luiz, é ter uma tentativa de resolver ali, uma tentativa, uma solução caseira, emergencial e tal, mas será que ele vai ficar abraçado aos parças? Porque ele foi parça até recentemente, né? Ou vai ter personalidade, firmeza, mesmo sendo interino, de impor o que ele quer, de barrar muita gente, muita gente tem que ser barrada, e afastado e colocado à venda, ou sei lá o quê, que não dá para jogar no time titular do Flamengo. O primeiro tempo, quem dirigiu o time foi o Titinho, na beira do campo, o Titinho ficou sentado lá, ao lado do Kreber, e quem dava instrução, e mostrava aquela prancheta, ou sem prancheta, ou no PVC ou não, era o filhote, filhote não, filhão, porque é grande para chuchu. Então, qual é a hora de mandar o técnico embora? Que é uma pergunta que eu me faço, e faço há muito tempo. Não sei responder. Mas há horas que você sente que é a hora. E no caso do Titinho, tinha chegado a hora, principalmente depois, eu poucas vezes vi isso. O que eu já vi muitas vezes, e até fico meio assim, confuso com essa situação, é o time perder, e ser aplaudido. Agora, o time ganhar e ser vaiado, é que a situação já não dava mais. É, essa é a questão. A situação já estava enroscada. Juca Kifuri. Oi, fala, Mauro. Só uma curiosidade. Em 2019, Abel Braga foi, não foi demitido, ele pediu demissão, mas foi após um jogo contra o Atlético Paranaense, com Vitória e Vaias, ao técnico. Igualzinho. Mesmo adversário, só que na ocasião, o próprio Abel pediu desligamento, foi embora. É. Curiosamente, dois, técnicos mais experientes, que também não funcionam no Flamengo, Juca. É. E, a pergunta que eu faço é, é sobre o Tite também. A sua volta ao futebol brasileiro, eu diria que, pelo menos o primeiro passo dado, e foi muito bem planejado, vou voltar em outubro, para planejar o time, vou para o melhor time do Brasil, mais aí, com não sei o que, foi um fracasso. O Juca, só um minutinho, só um minutinho. Eu esqueci de perguntar, qual é a enquete mesmo, hein? A enquete é para quem que é boa a saída, não, não, se o Flamengo vai, se o Tite, o Flamengo vai o quê? Vai melhorar, piorar, ficar na mesma, ou ele não é culpado? O que você acha que está dando, Trajano? Não acho nada, o Juca com a palavra, depois eu falo. Então vai, Juca. Bom, diante, bom dia, boa tarde, boa noite, diante de tamanha audiência, queremos 7.500 likes, para começar. Ixi, eu acho que nada muda no Flamengo, se quem chegar ao Flamengo agora, como o Felipe Luiz está chegando, não mexer na panelinha. Porque, eu até recomendo que se veja no meu blog, um texto que o André Kfouri, não sei se vocês conhecem, escreveu para o site da ESPN, mostrando que, fundamentalmente, o Jorge Jesus chegou ao Flamengo e estabeleceu no Flamengo um regime de disciplina e cobrou, que deu o resultado que deu. Além, evidentemente, de pegar quase essa geração de jogadores, ou alguns deles, cinco anos atrás, que faz grande diferença. Se não mexer nisso, não acho que a queda de mais um técnico, porque todos os outros, como o Mauro listou, caíram e não resolveram coisa alguma. problema. Então, o problema não é o Tite, é também o Tite, que parece que os anos todos, seis anos que passou na CBF, o afastaram da realidade do futebol brasileiro. e ele passou a viver num universo paralelo, com aquele discurso dele, com as frases que ele enfatiza e tudo, que cansou, que não deu, falamos disso no último programa, não deu match com a torcida do Flamengo, com o time do Flamengo, aquele jeitão paternalista do Tite, de evitar rupturas, o máximo de ruptura que ele quase fez, foi com o Gabriel, e acabou não fazendo, e botou o Gabriel ontem de castigo, para mostrar para a torcida que o Gabriel é um ex-jogador do Flamengo, em atividade, pelo menos no Flamengo, embora o Gabriel tivesse o respaldo da torcida. Enfim, agora, é aquilo, né? Não é apenas vaiar o time com a vitória do time. É, de novo, e acabamos de ver isso em outros clubes, né? Cruzeiro fez o mesmo, Atlético Paranaense, times que estavam classificados para decisões, demitindo o técnico na véspera da decisão. É aquela aposta de que vai dar um choque, né? Pelo menos psicológico, e o time vai reagir. Vai reagir? Quarta-feira veremos, no primeiro do que pode ser o único jogo das semifinais entre Corinthians e Flamengo, na Copa do Brasil, né? Porque só resta ao presidente do Corinthians agora, não botar o Corinthians em campo, para o segundo jogo, e para o enfrentamento. Mas vamos falar disso depois, eu sei. Sim, tem.